seguidos e o primeiro já foi, tá? Olha, a Prefeitura de BH autorizou que o comércio abra nos três domingos antes do Natal, foi o que eu disse. Só que as lojas ficaram vazias e os comerciantes parados. Quem mostra pra gente é a competente até o Correia, vamos ver. O comércio no centro ficou vazio, muitas lojas fechadas e pouca gente nas ruas. No primeiro domingo em que as lojas tiveram autorização da Prefeitura para funcionar, após o início da flexibilização, o clima era de expectativa. Nessa loja de sapatos, o gerente e os vendedores ficaram assim, parados quase todo o tempo. A expectativa é que o pessoal ainda chegue? Sim, tem a feira também, né? Geralmente depois assim, eles costumam vir. Mas os consumidores que resolveram aproveitar o dia para as compras, conseguiram achar preço bom. Não, até que o preço tá legal. O preço tava bem alto e graças a Deus parece que equilibrou o preço e deu pra comprar bastante coisa. Na loja de produtos diversos, que investiu em artigos natalinos, o movimento foi um pouco melhor. Seu Adão aproveitou os preços mais baixos por causa da Black Friday. Comprei, menino, muita coisa baratinha nessa loja aqui. Vale a pena, viu? Além desse domingo, o decreto da Prefeitura permite inicialmente que o comércio também abra as portas nos dias 13 e 20 de dezembro. Dois domingos que antecedem o Natal. O objetivo é ajudar os comerciantes a reverterem o prejuízo com o período da pandemia e alavancarem as vendas. E pelo jeito, os clientes estão gostando dessa opção. Havia muito tempo que eles não conseguiam fazer as compras num dia de folga. Aproveitando, domingo foi comprar, aproveitando a promoção da Black Friday que estendeu. Comprar um vestidinho pra minha irmã, pro Natal, pro Ano Novo, pra ela. Ainda mais que ela gosta, apaixonada com o vestido. O Raimson oferece desconto e aquele atendimento personalizado para atrair o cliente. Pra ele, trabalhar mais um dia na semana é motivo de alegria. Vai ajudar a recuperar um pouco do período que ficou fechado durante a pandemia. Então, pra nós vai ser muito bom. E pros clientes também, né? Antecipar esse cumprimento do Natal, não ficar só durante a semana pra não dar aglomeração dentro das lojas. O Regi chegou cedo a esta loja, que vende semi-joias. E não estava preocupado com preço, não. Eu sou uma pessoa muito desligada do comércio sobre isso. Eu chego, vejo, olho no que me agrada. Ela já me conhece, eu chego aqui, eu quero isso aqui. Eu, na verdade, não olho tanto preço assim. O Black Friday tá funcionando aí? Claro que sim. Ele já é um cliente especial da loja, né? A gente tá com as promoções excelentes, não só pra ele, quanto os clientes também, né? A dona da loja está animada. O retorno às vendas nos dias de domingo pra ela tem bons resultados. Com o comércio aberto, a gente tem a flexibilidade do horário e também diminui o impacto da pandemia. Todos os domingos, a partir de hoje, de 9 às 15 horas, estaremos abertos com muita felicidade e muito positiva com esse novo cenário. Vamos lá, Minas Gerais. A gente tá vendo que você tem aí a opção de fazer compras em Belo Horizonte nos próximos finais de semana. Nos próximos dois domingos, pra ser mais exato. Porque, como disse na reportagem, os três domingos que antecedem, exceto o do final de semana, do final do Natal mesmo, o comércio está com autorização por parte do prefeito pra poder reabrir. Eu prometo que amanhã eu faço essa arte, viu, diretora? Esse final de semana agora foi 29, o próximo final de semana vai ser dia 46, o outro 13, o outro 20 e aí já é 24, né? Então, é importante que você se lembre que o final de semana anterior ao Natal, 6, 13 e 20, são os três postos do domingo. Mas o prefeito Calil liberou 4, 29, é importante você saber disso, porque tem gente... Me fala como é que foi a liberação, por favor. 22, 29 e 6 foram as liberações do prefeito Alexandre Calil. Então, os próximos finais de semana, a gente só vai ter o próximo dia 6, não é isso? Então, você que tá fazendo compras pro Natal aí, prepare-se, organize-se, porque é muito sério isso, pra depois a gente não falar que deu notícia pela metade, tá? E por falar em horários pra abrir, tem um novo horário pro bar, não é isso, Bela? Conta pra mim aqui. Temos matéria sobre isso aí. A prefeitura de BH fiscalizou bares e locais para a realização de eventos. Nesse último final de semana aconteceu isso, né? Foram mais de 18 interdições e autuações e você acompanha comigo a matéria. Essa cena é da dispersão dos frequentadores do bar, após o anúncio de interdição do local, que fica no bairro de Lourdes, região centro-sul da capital, na noite do último sábado. Conforme anunciado pelo prefeito Alexandre Calil, estabelecimentos que não seguirem as regras sanitárias serão fechados em BH. A prefeitura de Belo Horizonte informou que de sexta a domingo, 26 bares foram fechados por descumprir os decretos municipais que tratam a Covid-19. Além disso, dois bares foram multados em mais de 17 mil reais por descumprirem a interdição. As equipes de fiscalização foram intensificadas para autuar quem insiste em não cumprir os protocolos sanitários. Festas clandestinas programadas em redes sociais também serão monitoradas por essas equipes. Minas Gerais, eu só queria pedir à Vigilância Sanitária que continue fazendo o trabalho bem feito, né? De fechar os estabelecimentos que não estão dentro dos rigores do combate à Covid-19, mas que venham dar uma passeada na Sapucaí aqui, ó. Ô Sapucaí, paralela à Cischa-Tobriand. Ó! 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 E gente, na madrugada... Mano... A...